Gente, vamos de dica aqui do canal hoje. Hoje nós vamos falar sobre como plantar abóbora. Agora está uma época ideal para plantar abóbora, agora na primavera. Abóbora gosta de climas quentes, de época quente do ano. Hoje nós vamos plantar essa abóbora aqui. Essa abóbora japonesa, vocês em todo supermercado, sacolão, feira, onde vem verdura, vocês costumam comprar sempre essa abóbora aqui. Olha aí para vocês verem. Mas a Júlia plantamos um pé dessa abóbora aqui em um vaso, olha aí. Nós plantamos ele. Hum, eu adoro abóbora. Aqui está a unha e as outras meninas. A Júlia está aqui? É, junto com a florzinha, a Clarice Ariel. E ele não cresce muito não, gente. Ele ficou pequeno, mas olha o resultado dele aqui. Olha que abóbora é linda. A abóbora vai ficar assim. Olha aí. Está vendo? É possível sim você ter sua abóbora aí no vaso. Olha a rama dela aí, está vendo? Vai nascer mais abóboras, não é papai? Aham. Olha aí. A rama dela já passou para lá. Vai dar mais abóbora para lá depois. É isso aí. Para você plantar abóbora é muito fácil. Vocês vão... Como nós vamos plantar aqui num vaso, vou precisar aqui de um vaso de mais ou menos 20 litros de terra. Vamos precisar de um pouco de esterco, né? Esterco do que você tiver aí, ou humus de minhoca, qualquer um. Aí é simples. Vocês vão abrir aqui, né? A semente. Olha aí. Já tirei a semente dela aqui. Que semente bonita. Amei. Aí vocês vão pôr um pouquinho de esterco na terra aí, para vocês plantarem. Pode ser esterco de gado, de cavalo, de codorna, de galinha, qualquer um. Minhoca. Humus de minhoca. Pode pôr aí, Júlio, um pouquinho de esterco. Pode pôr o esterco, Júlio. Esterco? É. É a luna que quer jogar. Porque ela adora abóbora. Joga, Joga tudo. Aí, gente. Júlio já jogou o esterco aqui. Vocês vão dar uma misturada aqui. Quer dizer, é a luna, né, papai? Aham. Ó, gente. A abóbora gosta muito de ser adubada com esterco. O esterco é um excelente adubo para abóboras. Aí você jogou o esterco. Vocês vão fazer um buraquinho aqui de mais ou menos uns... Um centímetro de profundidade. Ou um centímetro e meio, qualquer um. E vão colocar aqui, ó. Vão colocar... Para garantir, vocês vão colocar duas sementes, né? Uma afastada um pouco da outra. Aí quando... É uma natureza. Aí vocês vão cobrir aqui. Quando nascer... Se nascer os dois pés, vocês vão arrancar um pé e deixar só um. A gente sempre põe duas, né? Para garantir. Senão, às vezes, a gente planta uma só e ela não germina. Aí a gente põe duas. Aí quando nasce dois pés, a gente tira um e deixa um. Aí vocês vão deixar no lugar que pegue sol. Vamos manter essa terra úmida aqui. Regar aqui um pouco. E a Clarice ama a natureza. Ela ama a natureza. Ama abóbora. Oi, gente. Só que essa abóbora aqui, ela tem um segredo com ela. Ela não poliniza sozinho. Para você plantar essa abóbora japonesa, você tem que plantar outra qualidade de abóbora junto. Aí igual eu plantei esse... Eu plantei esse pé aqui. Aí ela deu a flor. Só que ela não poliniza só. Eu peguei e tinha plantado aqui a... Aqui eu tenho pé de... Eu polinizei ela com a flor aqui da abobrinha italiana. Aí eu peguei o pole da flor macho da abobrinha italiana. É, foi com essa aqui que eu polinizei. Peguei o pole da flor macho com cotonete e passei na... Na flor da... Na flor fêmea da... Dessa abóbora aqui. Aí deu muito certo. Olha aí. Vingou. A primeira flor que deu vingou. Papai. É isso aí, gente. Quando você for plantar abóbora japonesa, sempre planta outra... Outra espécie de abóbora junto. Para que... Possa ser polinizada. Se você plantar só dessa daqui, ela não vai ser polinizada, não. É isso aí. Foi mais uma dica aqui do... Do nosso canal. Como plantar abóbora. Agora nós vamos colher essa abóbora aqui, né, Ju? Aham. Olha aí. Então, vamos colher... Abóbora plantada em vaso aqui. Eu amo abóbora! Vamos cortar ela aqui. Olha aí, gente. Papai, isso é limão? É laranja, Ju? Ah, tá. Olha aí, gente. Que bela abóbora aí. Plantada num vaso. Essa abóbora é muito boa. Muito enxutinha. Olha. Olha que beleza. Ai, gente. Eu tenho uma coisa para falar com vocês. Bora colher uma goiaba! Julia está de olho nas goiaba ali. Vamos colher uma goiaba aqui para a Ju? É. Vamos colher todas. Vou deixar a sementa aqui da abóbora aqui. E nós vamos lá colher! Uhul! Olha aí, gente. Vamos colher essa goiaba aqui plantada no vaso? Pode colher, Ju. Só rodar. Aqui é uma formidinha. Não, não. Tá tão mole. Só rodar, Ju. Aí. A Ju já colheu a goiaba aqui, né, Ju? Uhul! Agora eu vou lavar. O tamanho dessa goiaba, gente. Agora eu vou lavar aqui. Para cortar. Oi, gente. Quando a Ju lava a goiaba dela aí, eu vou colher um coentinho aqui para nós fazer com a nossa abobrinha. Essa abobrinha está verdinha, com coentinho verde. Muito gostoso. Vamos colher um coentinho verde aqui. Colher o coentinho verde aqui. Mas o coentinho verde tem que ter a cebolinha também, né? Então vamos colher a cebolinha ali também. Então vamos colher a nossa cebolinha também. E aí colhermos o cheirinho verde aqui que vai pôr na abóbora. Ju está ali querendo comer goiaba. Então vamos partir a goiaba aqui para a Ju. Nossa, que goiaba linda! Olha, gente. Essa goiaba é bem crocante. Olha que beleza que ela está aqui. Nossa, está muito doce. Ela é crocante, não é, Júlia? Morda aí, Júlia. Olha, gente. Escuta aí. Está vendo? Ela é bem crocante. É uma delícia essa goiaba. É isso aí, né, Júlia? Uhum. Essa foi a nossa colheita. Está muito boa. E deixa ela aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.